Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês tem que prestar atenção na aula de hoje, hein? Dois padrões que vão melhorar e muito o take de vocês. Eu tenho certeza que você que tá começando agora, você posiciona o seu take ali em alguma região que o mercado não tá buscando. Às vezes você pode falar pra mim, Marcelo, mas eu tô buscando take de um nível, eu tô buscando take de dois níveis e mesmo assim não tá buscando. É porque você não tá enxergando algumas coisinhas aí no meio, entende? Então eu vou te mostrar dois padrões hoje, que é o seguinte, o primeiro padrão é fácil entender aonde vai o take ali, um pé mais confortável. O segundo padrão, você tem que prestar atenção em alguns detalhes pra você colocar o take no que eu junte matematicamente calculado. Ou seja, se você tá buscando um take com uma expansão muito acima do que o preço realmente pode buscar naquela semana, automaticamente você tá colocando ele no vazio. E a dica de hoje vai te ajudar nisso aí, beleza? Beleza? Então vem com o pai, que o inimigo cai. 18 de março, FIMATE XPIRS, o primeiro grande evento presencial da FIMATE. E pra traders no Brasil, cara, vai ser o maior evento pra traders da história desse país. Vai ser realizado lá no Expo Center Norte, em São Paulo, beleza? Os ingressos já estão à venda, o VIP já tá acabando, você pode adquirir lá dois ingressos. O ingresso tradicional, baratinho, quero todo mundo lá pra gente lotar a casa e ter o ingresso vivo também se você quiser. Já corre que tá acabando aí, beleza? 18 de março, FIMATE XPIRS, no Expo Center Norte, o maior evento pra traders do Brasil. O primeiro padrão é o seguinte, vamos olhar aqui, é o nosso Aldejo Tapeípro. Esse estudo eu tô seguindo no Aldejo Tapeípro já faz um tempo, né? Que é esse topo aqui, tá vendo? Com esse fundo aqui eu formei um canal, que é a minha frequência, pra quem conhece a minha técnica sabe, que uma das primeiras coisas que eu faço é encontrar essa frequência, nesse caso aqui foi no gráfico semanal. A frequência do gráfico maior na qual eu vou trabalhar, né? Aí eu repliquei essa frequência, eu vou passar bem seco aqui, porque eu sempre falo disso, né? Plá, 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 volta os vídeos, mano, você é muito preguiçoso, velho. Volta os vídeos lá, assiste tudo, meu irmão, você vai se inscreve no canal e assiste os vídeos. Preguiçoso não tem jeito não. Qual que é a regra, Marcelão? Não ser preguiçoso, irmão, porque tem que estudar, tem que praticar e tem que entender as coisas. Então aqui eu peguei o canal, fatiei, né? E cheguei aqui no preço e tal. Vamos olhar o primeiro aqui, o primeiro padrão. Vamos imaginar aqui, quando a vela fechou aqui no semanal, ó. Pá, olha essa velona verde fechando aqui. Então lá na sexta-feira, plou, ela fecha aqui. A abertura de domingo vai ser mais ou menos aqui, perto do fechamento. Esse padrão aqui, ó, quando eu tenho esse padrão, o mercado perdendo o topo anterior, ele rompendo o canal pra cima, o mercado fechando na sexta pra cima de tudo isso, pra cima da linha. Quando eu tenho esse padrão, percebe onde ele abriu? Lá no domingo, né, nós temos aqui o quê? A expansão do canal, tá vendo? A expansão do canal aqui, temos os 50%. Então lá no domingo, você vai ter assim, mais ou menos, o gráfico no domingo. Pá, 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 pá. Aí o mercado vai abrir, tá, 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 abriu no gapzinho ali, vai abrir e ficou por aqui. Lá no M15, você tem isso aqui, ó, no M15, ó. Canal de referência, zona neutra. Duas regras da FireMate. Automaticamente, quando você executar essa ordem de compra, pô, stopzinho fora da caixinha, lá no M15. Essa distância que você tem aqui, ó, da entrada até esse 50% aqui, ó, lá no M15, na grande maioria das vezes, é um pedação. É uma tendência grande, é muito mais do que dois níveis, tá? Geralmente esse espaço. Então, você sabe, olhando pra esse padrão aqui, você tá confortável de entender que você pode ir lá e, puf, colocar um take de um nível, o mais tranquilo possível. Isso aqui não tem como não pegar. Isso aqui é o mais objetivo de todos. Eu uso pouco, porque eu prefiro fazer a surfadinha no dois níveis, tá? Saiu muito no 0x0 e tal, mas eu prefiro. E tem um take de dois níveis. Se você perceber que o take de dois níveis ficou abaixo da próxima resistência ali, do próximo 50%, é um trade tranquilo, entendeu? Se você perceber que o canal de dois níveis ficou acima daquela região de 50%, aqui, ó, que os dois ficam pra cima, existe uma possibilidade dele ir lá buscar, porque o mercado tende a fazer a maior correção depois de segundo nível. Então, levando em consideração esse ponto, existe uma grande possibilidade dele buscar, porém, você tá no risco dele bater aqui no 50%, puf, lá no M15. Então, imagine, em cima, semanal, embaixo, o padrão de M15. Você tem a grande chance dele bater lá no 50% e voltar ali no seu 0x0, entende? Então, quando você for posicionar o seu take, presta atenção nesses detalhes, né? E você define aí dentro da sua estratégia. Ah, eu vou posicionar na próxima linha de 50%. Não, dois níveis tá tranquilo. Então, esse padrão é o mais tranquilo, porque teve todas as características anteriores, que favoreceu aí, né, pra você ter confiança de buscar esse take de dois níveis, né? Naquela região. É, se você olhar pro movimento anterior também, ele mostra muito isso, ó. Tá vendo, ó? Tivemos aqui embaixo, ó, várias velinhas de alta, né? Antes do rompimento, tá vendo? É uma sequência aqui de vela de alta. Nenhum sinal de lateralização, né? Aqui ele parou, tá vendo? Eu vou chegar aqui, ó. Nenhum sinal de lateral, né? Só velinha de alta, rompendo forte o topo anterior. Porra, grandes indícios, grande sinal, que ele pode vir no 50% e também aqui no 100%. Até passou um pouquinho, ele foi no 50% lá em cima. Perfeito? Então, todas as características aqui, favorece. Se você pegar uma expansão daqui e projetar pra cima, você vai chegar lá no 50% e vai ver que o mercado tinha força pra ir. Agora, aqui já é uma situação diferente, ó. Agora, situação um pouquinho mais complicada, ó. Olha como que abriu o AUD JPY essa semana. Vamos lá, ó. Isso aqui eu fiquei imerso, cara. Vou pegar uma linha aqui e vamos dar uma fatiada. Vou fatiar até o preço pra entender onde foi a abertura. Percebe que o mercado parou, né? Ali próximo, uma região de 50%. Olha o padrão que tá rolando aqui, ó. Então, a gente tem que olhar o que passou ali, logo ali, pra gente entender se faz sentido o tipo de operação que você tá buscando. Se você olhar anteriormente aqui, ó, você vai ver que o mercado rompeu aqui pra baixo. Ele volta nesses 50% aqui em cima e para, ó. Ele ficou aqui, uma velinha verde. E dá uma velona vermelha. Uma velinha vermelha aqui, ó. Tá vendo? Que esse vídeo tá sendo gravado numa quinta-feira. O mercado ainda não fechou. Mas só por essa vela vermelha no aldejo da PY, ó. O que você já dá pra perceber aqui, ó? Dá pra perceber que a semana não foi tão movimentada assim. Que a semana, porra, não foi tão bacana. Não foi tão movimentada assim. Olha onde o mercado abriu, né? Ele abriu aqui, ó. Nessa altura. Tá vendo? Quando ele faz uma abertura ali, vamos imaginar que aqui ele abriu na velinha de queda, né? Coupa, ele abriu aqui, ó. Vou deixar fininho aqui, quer ver, ó. Vou marcar melhor. Ele abriu aqui, ó. Tá? Ele abre aqui, tá vendo? Abre aqui. Então percebe, né? Que ele fez a sombrona lá e volta. Então imagina no M15. No M15 a gente tá esse padrão aqui no M15. O mercado rompeu um pouquinho a linha ali em cima, né? Onde ele deixou a sombra ali, ó. Ele rompeu ali a linha, né? E aí ele volta na tendênciazinha ali e faz esse padrão aqui, ó. E aí você tá vendo ali uma operação ali de reversão do segundo nível. Ou você tá esperando ali o mercado romper essa linha preta aqui, ó. Pra executar uma ordem no M15. Então sempre imagina o gráfico aqui de baixo, é o gráfico M15. Ou você tá entrando aqui, que é aquele tipo de operação mais agressiva, que eu falo que vocês podem fazer. Ou aquela mais conservadora, que é aqui em cima, ó. Então você tá nessa linha aqui, ó. Então esse padrão aqui tá rolando no M15. E você tá pronto pra fazer essa compra. Se você posicionar um take de dois níveis, né? As sombras da semana anterior, ela é uma referência, tá? Você pode vir aqui também, pegar um canal aqui e marcar os 50%. Vai dar no mesmo. Porque essa sombra testou exatamente os 50% aqui em cima, tá? Mas além dos 50%, não fica só olhando pro 50% cru, não. Sempre dá uma olhada ali onde o preço parou. Onde ele deu aquela parada aqui, ó. Né? Vê as sombrinhas que ele tá deixando ali pra cima da linha, ó. Tá vendo, ó? Presta atenção nessas sombrinhas que ele tá deixando pra cima da linha. Por quê? Quando você executar uma ordem aqui embaixo, lá no M15. O seu take tem que ficar mais ou menos por aqui, ó. Qualquer operação que você faça colocando o take pra cima dessas linhas, é uma operação com grande possibilidade de não pegar o seu take. Então por isso que durante a semana ali você fica meio vazio. Você fala, pô, o mercado não buscou meu take. É porque às vezes você não prestou atenção nesse detalhe. Entende? Ah, Marcelo, mas aí eu tava esperando ali e foi mais. Cara, não fica se lamentando por isso. Dá uma olhada pra todas as velas anteriores. Cada vela dessa é uma semana. Nem sempre você vai ter vela bonita assim, ó. Vai depender muito da região onde tá rompendo, entendeu? Mas a maioria da semana são essas velinhas, tá vendo? A maioria, ó. Então o que adianta você tá buscando take super longos, né? Porque esses takes só vão funcionar quando a semana for aqui, ó. Quando for uma semana boa. Quando for velona, verde ou vermelha. Quando você tá parada aqui, por exemplo, ó. Dependendo do tipo de operação que você for buscar, né? Não faz tanto sentido assim você colocar um take muito longo. Então se você percebeu que o seu take de dois níveis ali numa compra, né? Tá dando muito acima dessas sombras. Você pode posicionar, não tem problema. Eu posiciono também. Só que é um posicionamento consciente. Eu sei que, porra, eu tô posicionando ali. Mas o mercado tende a testar aquela sombra e retornar. Ele tende a chegar ali, formar a sombrinha e voltar. E ali eu posso, né? Tenho que tá travado no zero a zero, né? Tenho que ter saído no zero a zero. Pra poder tá pensando em outra operação caso aconteça, né? Então sempre dá uma olhada nesses padrões, né? Principalmente eles acontecem aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele já deu a paradinha, tá vendo no semanal, ó. Ele vai parando ali, vai formando as sombrinhas, ó. Então, por exemplo, lá no M15, aqui no semanal, essa distância no M15, porra, é grande. É uma puta distância. Já temos uma tendência. Essa pernada no M15 é uma tendência de queda. Então você imagina aqui quando, por exemplo, o preço chegou aqui em cima, ó. Pau! Aí lá no M15 ele tá fazendo isso aqui, ó. Põe, 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 põe. E voltou dois níveis. Tu vai entrar vendido. Beleza! Qualquer tipo de operação que você posiciona o take pra baixo das sombras, é uma operação de risco. Nesse caso ele veio, ó. Mas ele poderia ter pegado nessa sombra e ter voltado a subir. Entende? Então quando você tem que estar ciente, né, de que, porra, que eu tô entrando no meio de um canal ali, de uma mini lateralizaçãozinha ali, né? E que eu tô no risco. Se eu tô posicionando meu take pra baixo disso, que eu tô no risco ali do mercado não buscar. Posso sempre colocar? Pode! Eu coloco! Quando eu vejo que, porra, meu take tá curtinho, que é um take muito curto, que não vale a pena pra mim, que eu não gosto de take muito curto, eu gosto de ficar posicionado, né? Eu simplesmente vou lá e posiciono lá embaixo. Que se foda! Eu tô correndo o risco do quê? Do mercado, porra, abater o suporte, confirmar aquilo que eu realmente tava imaginando e retornar a tendência. Aí eu tenho que tá travado no zero a zero nesse padrão. Pra não tomar esse top de bobeira. Entende? Então as regiões mostram isso. Você vai perceber aqui, ó, que se o mercado, quando ele perder essa linha aqui, ele vai vir, ele vai perder e vai pra outra já. Vai ficar por aqui e já perdeu. Já mudou a regra. Já não temos mais o padrão de lateralização. O que nós temos agora é uma vela verde rompendo o canal. E aí, eu vou seguindo também o mesmo respeito, né? Aqui tem uma linha do Equador. É, eu vou esperar romper a linha do Equador pra continuar a operação e buscar o outro canal. Cada canalzinho desse aqui, ó, no M15 é uma distância grande, entendeu? No M15 você tem grandes tendências formadas só nesse pedaço aqui, ó. Então, sempre dá uma olhada nos padrões, né? Qual é a região que o mercado tá abrindo? Ele tá abrindo domingo, depois de tá lateral numa região? Ou ele tá abrindo domingo, cuspindo fogo mesmo, já fechou a semana na sexta, indo lá pra região, já rompendo uma região, rompendo uma resistência, rompendo um suporte, aquela velona bonita. Ou ele simplesmente já vem de algumas semanas que ele tá parando ali, né? Óbvio, quanto mais tempo ele parou, em alguma, a gente tem uma bomba relógio ali, né? Imagina, ele tá parado aqui uma, duas, três, quatro, cinco semanas. Porra, ele não vai ficar parado aqui. Vai ter na sétima, na oitava ou na nona, ele vai cuspir pra um lado ou cuspir pro outro. E aí você tem que estar preparado ainda a estratégia pra pegar isso. Mas aqui no meio, enquanto tá rolando, pra você tentar também, tipo, não ficar tentando adivinhar quando que vai ser a velona verde, quando que vai dar uma vela bonita vermelha, cria o teu padrão. Takezinho de dois níveis, takezinho de um nível. Cria o seu padrão de saída ali. Sempre dá uma olhadinha se as máximas estão te dando um take satisfatório. Se não te der, você posiciona pra cima, não tem problema. Sempre dá uma olhada nesses detalhes, né? Que eu tenho certeza que isso vai melhorar muito o teu operacional. Pô, a mentoria gratuita, de graça. Não te cobrei nada. Essa informação aqui, você não vai encontrar em livro nenhum. Você não vai encontrar em nenhum registro, em nada por aí. Em blog. Não vai encontrar em livro, não vai encontrar em nada. Porque esse padrão foi eu que vi, eu que identifiquei. Esse é um padrão que a gente só pega estudando muito gráfico, olhando muito gráfico, tá? 18 de março, Expo Centenote, eu vou estar em São Paulo, ao vivo, presencial da Pymate. Um grande evento. Vou estar ensinando tudo sobre a minha técnica. Vou estar te ensinando e te dando ferramentas pra você aproveitar 2023 do jeito certo. Vai ser um grande dia, tá? E o link tá disponível aí. Já garante seu ingresso, porque daqui a pouco já tá acabando e já era. Tem o VIP e tem o ingresso normal também. Tá super baratinho. Vamos lotar aquilo lá. Beleza? Expo Centenote, 18 de março, em São Paulo. Tei. Eu esqueci do like, né? Deixa o like aí, pô. Deixa o like, compartilha o vídeo. Então deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Me segue também lá no Instagram, né? Ajuda a nós aí, pô. Agora o rumo é 500 mil, né? Já batemos 400 mil e o rumo agora é 500 mil. Comenta no comentário aí se eu tô conseguindo te ajudar. Eu tô lendo todos, hein? Valeu? Tei. Eu tô lendo todos, hein? 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 Eu tô lendo todos, hein?